Eliane Felten, secretária de obras públicas do município de Canarana, trazendo informações mais uma vez sobre o micro-revestimento asfáltico. Estamos dentro de um procedimento que está tomando seus rumos finais, pelo menos aqui na área urbana, e perto da Avenida São Paulo a gente já pode ver as máquinas trabalhando. Mas mais detalhes agora vai ser com a própria secretária trazendo as informações de como está funcionando essa nova etapa do micro-revestimento asfáltico. É, nós finalizamos a Rua Carazinho, fizemos um belo trabalho na Rua Carazinho, quem pôde passar por lá já viu, está ela toda finalizada e ela é uma rua bastante extensa e ficou concluída a semana passada já. Informação para os moradores da Rua Carazinho, que com certeza devem estar preocupados com a velocidade dos veículos lá naquela rua. Nós vamos colocar sonorizadores ali, os tachões próximos aos cruzamentos. Para que os veículos passem com uma velocidade reduzida e não ofereçam risco aos moradores, enfim, às crianças que passam por ali. E eu gostaria de explicar um pouquinho da nossa sistemática de trabalho ali naquela região do Jardim Tropical, porque as pessoas estão me cobrando demais o procedimento, se não vai fazer a Rua Desimigrados. Então, para a gente explicar para a população que nós vamos sim fazer a Rua Desimigrados, vai demorar um pouquinho, ela vai ser a última rua que nós vamos fazer, em função de que todas as ruas estão sendo lavadas, por onde a gente vai fazer o micro-revestimento. E essa água que a gente está lavando as ruas, ela desce para a Rua Desimigrados. Então, nós precisamos primeiro lavar todas as ruas, fazer com que essa água chegue até a Rua Desimigrados, e aí, por último, nós vamos fazer a Rua Desimigrados. As pessoas têm me cobrado também com relação à Avenida São Paulo. Então, para que todos entendam, nós estamos trabalhando da Rua Carazinho sentido à Avenida Rio Grande do Sul e da Avenida São Paulo sentido à Rua Desimigrados. Então, é nesse formato que nós viemos vindo. Eu acredito que mais umas duas semanas a gente vá trabalhar ali no Jardim Tropical. Os moradores vão ter que ter um pouquinho de paciência, eu sei que a gente está causando transtorno nas ruas. Depois, o nosso formato de trabalho, primeiro fazemos a poda de árvores, depois a quebra de rampas, aquela rampa que entra para dentro do asfalto, ela tem que ser retirada. A rampa deve ir do meio fio para dentro do passeio público, depois nós vamos retirar toda aquela terra que está em cima do asfalto. Retirada essa terra, a gente varre a rua, e aí viemos lavando a rua, e aí, posteriormente, o primeiro tapa-buracos para fazer uma recuperação do pavimento, para aí, então, entrar com o micro-revestimento. Então, as ruas que estão previstas, nós vamos fazendo quadra a quadra. A poda de árvores, eu sei que ela já avançou bastante, acredito que amanhã ela já finalize, já chegue até a Rio Grande do Sul, e depois nós vamos fazendo sequencialmente as ruas daquela região. A Desimigrados será a última rua que nós vamos fazer, até para que o leito da rua seque um pouco, hoje está bastante úmido, bastante molhado, e qualquer trabalho que a gente venha fazer ali, ele não vai ficar de qualidade, o micro-revestimento não vai ter uma durabilidade, que é o que a gente espera, um trabalho desse porte, com esse custo para o município, ele tem que ter uma vida útil longa. E se a gente não fizer com uma condição de umidade adequada, ele não vai ter uma vida útil longa também como a gente quer. Secretária, há muito tempo já, há alguns meses, nós já estamos falando sobre essa questão do micro-revestimento, dos cuidados que se tem que ter, e tudo isso está atrelado a uma melhoria no trânsito da nossa cidade. A gente sabe que nas rodas de conversa, até mesmo pedidos aqui na Secretaria, que a gente sabe que vocês recebem, a respeito dos quebra-molas aqui no município de Canarana. Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa nova estratégia que o município de Canarana está adotando para evitar que o trânsito se torne perigoso, até mesmo que os motoristas trafeguem fora da faixa de velocidade que tem que ser trafegada aqui nas vias. É, ontem à noite eu fiz uma explanação na Câmara de Vereadores, porque alguns vereadores fizeram essa cobrança e eu pedi um espaço na tribuna e falei sobre o andamento da municipalização do trânsito. Nós estamos bem avançados, de Barra do Garças para cá, acho que nós somos talvez o segundo município, me parece que Gaúcha do Norte municipalizou o trânsito recentemente, dos outros municípios aqui do Vale do Araguaia, nenhum tem o trânsito municipalizado. E nós estamos na etapa final, estamos fazendo alguns ajustes na lei da municipalização e agora no mês de março vamos receber a vistoria do Conselho Estadual de Trânsito para que Canarana esteja então inserida dentro do Sistema Nacional de Trânsito e aí o trânsito efetivamente municipalizado. O que isso representa para o município e para o cidadão? Uma vez o trânsito municipalizado, o policial daqui de Canarana, a polícia militar, vai ter um convênio com a Prefeitura Municipal de Canarana e efetivamente vai poder aplicar a multa no cidadão que está infringindo uma lei de trânsito. Essa multa, 50% dessa multa, vai retornar para o município de Canarana. Então, nós já pesquisamos, já buscamos a informação para colocarmos as lombadas eletrônicas no município de Canarana. Todo mundo vê os locais onde a gente coloca os quebra-molas físicos, o dano que ele traz para o asfalto. Um exemplo ali em frente à ABB, lá mais à frente do IFMT, o veículo de carga, quando ele freia e quando ele acelera novamente, ele acaba estragando, o asfalto vai cedendo. Não é só aqui em Canarana, em qualquer lugar isso acontece. Na MT-020 também, onde tem os quebra-molas, o asfalto vai cedendo. Então, é por isso que a gente vai evitando a colocação de mais quebra-molas. Mas a lombada eletrônica, não. Só que a lombada eletrônica, ela tem um custo para o município. Então, com a municipalização do trânsito, esse valor que vai retornar para Canarana, ele vai sim custear a contratação da empresa para colocar essas lombadas eletrônicas no município de Canarana. Então, certamente alguma pessoa já vai dizer assim, ah, vai se criar a indústria da multa. É só andar correto que não vai ser multado. Não tem problema nenhum. É só não ultrapassar o limite de velocidade, não andar na contramão, não estacionar errado que não vai ser multado. Não ultrapassar o sinal vermelho no semáforo. Então, o que a gente quer é que os motoristas, eles sigam as leis de trânsito. E a gente viu que fazer uma campanha de sensibilização, de conscientização dos motoristas aqui em Canarana, não resolve muito, porque a gente falou a exaustão sobre esses assuntos. A exaustão, usamos as redes sociais, a rádio, diariamente, três inserções na rádio, nas duas rádios da cidade, falando sobre problemas no trânsito, sobre abuso de velocidade, respeito à sinalização. E as pessoas não dão muita atenção. Então, infelizmente, a fase de educar e tentar sensibilizar já passou. Vamos ter aí a municipalização do trânsito. E novidades boas, boas para quem anda correto, novidades boas virão. Então, a gente tem recebido muita cobrança com relação aos acidentes, com relação a vidas que foram perdidas em acidentes aqui na cidade. E isso nos dói bastante. Saber que, de certa forma, a gente é responsável por isso, apesar de não estar dirigindo o veículo envolvido em acidente. Mas a gente é responsável. Quando nos pedem um quebra-mola e a gente, por uma questão ou outra, opta por não colocar esse quebra-mola, a gente, de certa forma, é responsável. Então, quebra-mola que está autorizado. Nós estamos aguardando o micro-revestimento na Rio Grande do Sul para colocar em frente o hotel IP Comfort e o hotel Raio do Sol. Esse vai ser feito. E de mais, vamos aguardar a municipalização, que deverá ser concluída agora em março. E aí vamos ter as novas ações aí no trânsito de Canarana. Obrigado.